Fala amigos, tudo bem? Estamos de novo para mais um vídeo aqui do nosso canal hoje falando sobre gabarito para corte redondo para tupia laminadora, tá? A gente já fez um vídeo no canal aqui da Serra Tico-Tico também para gabarito de corte redondo e para quem ainda não assistiu, o link vai estar aqui no card, tá? A gente vai deixar o card aqui e lá na descrição também tem um vídeo completo da Serra Tico-Tico Por que isso? Porque no da Serra Tico-Tico a gente já fez esse gabarito aqui que é a réguazinha que vai dar o corte, é o extensor, né? E aqui ela tem as marcações aqui de um centímetro de cada um para ir você distanciando e fazer o corte do tamanho aí da necessidade que você precisar, tá bom? Então, nesse vídeo vai ter o da Tico-Tico aqui, tá? O gigzinho com a régua Hoje, nesse vídeo, vai ser só sobre o encaixezinha aqui para a tupia laminadora, tá? Se você tiver uma tupia de coluna também o sistema é o mesmo, só vai precisar fazer a base maior, tá bom? Então, para assistir sobre a régua, tá? Ela está no vídeo da Serra Tico-Tico Então, você pode depois ou antes assistir o vídeo para ver como é feita a régua e depois assistir aqui o da base como é feito a base para a tupia laminadora, tá bom? Então, já aproveita e se inscreve no nosso canal, tá? E curte aí, compartilhe com os amigos aí para dar aquela força para a gente E se inscreve no canal, tá? 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 Tchau, gente. 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 Tchau, gente.